E hoje à noite, a partir das 8 horas, o ator e comediante André Massa se apresenta em Aracatuba com o espetáculo de humor Comediologia. E claro, ele está aqui em nossos estúdios. Seja bem-vindo. Ótima tarde, obrigada pela participação. Agradeço o convite. A vontade mesmo? A vontade, a casa é sua. Massa, eu quero fazer um bate-papo. Primeiro, para o pessoal conhecer um pouquinho de você, do seu show. Bom, hoje a gente sabe que o evento vai acontecer no Teatro Paula Alcide e Jorge. O que o pessoal que for lá vai encontrar aí no Comediologia? É, o espetáculo começa às 8 horas da noite e vai encontrar um show de 1 hora e 20, um show de muitas performances, né? Porque o Comediologia, a gente se encaixa no gênero de stand-up comedy, mas tem improviso, tem personagens, música e muitas imitações. É um show musical, na verdade. Tem uma parte em que eu faço 20 imitações, assim, de personalidades musicais. Então, é um dos grandes diferenciais. É um show à parte dentro do Comediologia. Bom, e eu fiquei sabendo que o espetáculo todo está praticamente completando o aniversário essa semana. Conta um pouquinho pra gente. Você já passou por várias cidades e vários estados com essa apresentação, né? Exatamente. Ontem, né? Dia 27, a gente chegou em Arasatuba completando 3 anos aí de Comediologia, 3 anos da minha estreia, né? Com esse espetáculo, que tem feito bastante sucesso. A gente bateu a marca de 30 mil espectadores nesses 3 anos, que é uma marca de muita expressão, seja em espaço corporativo, bares, teatros. E a gente veio comemorar e fazer um espetáculo especial aqui em Arasatuba, né? E o show Comediologia é comigo, mas tem outros dois humoristas que fazem abertura também, fazem uma participação nesse espetáculo. Bom, eu fiquei sabendo que você é de Ribeirão Preto, uma cidade pertinho ali da mim, então a gente tem um parentesco, né? Bom, e além de ator, que eu sei, diretor também, você é apresentador do SBTRP Esportes lá, que legal, né? Exatamente. Diz pra gente o que você leva aos palcos, pra TV, da TV pros palcos. É, atualmente eu tô em Ribeirão Preto, à frente do SBTRP Esportes. A gente, hoje tá muito difícil fazer humor, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Então tá principalmente se tratando de futebol, mas lá é o André mais jornalista, assim, que passa a informação. É mais descontraído, tem uma pegada de entretenimento, né? A gente faz algumas piadas, mas não tem, é muito distinto, assim, né? Um trabalho do outro. O André Massa, do Comediologia, é diferente do André Massa, do SBT, entendeu? Mas é bem legal, assim, é bem bacana. As duas linhas são interessantes, porque a gente mostra lá o SBTRP Esportes, mostra principalmente o futebol, que a gente sabe que é o principal esporte do nosso país, de uma maneira diferente, de uma ótica diferente. Então a perspectiva é a gente apresentar também a modalidade, outras modalidades, só que de uma maneira que não faz restrição de gênero, idade. Então isso é bem legal também. Tanto é que o público feminino lá é muito forte no SBTRP Esportes, isso é muito legal. Duas paixões diferentes, então? Completamente, completamente diferentes. Dacana. Eu fiquei sabendo que você é o rei da imitação, então eu vou pedir pra você... Também não. Pra você vir aqui comigo, me seguir, vamos ficar aqui em pé. Mas é pra imitar você, o Marcelo, o Casagrande? Não, eu não, porque é difícil me imitar, o Casagrande também. Só se for rouco, porque ele ficou rouco, tadinha essa semana. Então, tá vendo? Ficou dodói, mas não tem problema. Não, mas vamos fazer alguma coisa melhor, né? Imita o que você tá acostumado, que eu sei que vai ser sucesso. Faz uma palhinha pra gente. É, no show a principal observação, Jéssica, é algo que a gente traz, né? A gente fala pra pessoa, aí ela olha, se identifica, e às vezes ela não tem coragem de falar nem de compartilhar. Por isso que o André Massa tá ali com o Comediologia. E o mais interessante é que o show não tem um palavrão. Então, quebra. E tem um lado social muito forte também. Então, um show pra família toda, a censura é 12 anos, e a gente fala muito de música, né? O Lua Santana, né? Por exemplo, o Lua Santana, se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o Lua Santana, ele não consegue ficar muito quieto, assim, entendeu? Então, ou ele canta com a mão aqui, ou ele aponta aqui, né? E ele vai falando com ele mesmo, que toda a música dele faz... Já reparou? Então, ele vai fazendo assim, né? A Bethânia, por exemplo, ela quer transformar em poema, né? Ela pega uma música, se ela cantar Anitta, né? Eu acho que Anitta é... Tempo, 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 tempo... E a gente leva isso pro palco com a atmosfera que o show tá oferecendo pra gente. Então, tem que estudar Aracatuba e vai levar muito de Aracatuba pro palco, da região, em geral, né? Pro palco. Então, tem muita coisa legal, assim. E, claro, personalidades, como a Marília Gabriela, né? Que, às vezes, ela entra fazendo umas propagandas. Bom, eu converso com ela hoje, maravilhosa. Vamos pra um bate-bola rápido. Vamos lá? Uma cor. Amarelo. Por quê? Porque eu gosto de amarelo. Por quê? Porque sim. Por quê? Porque sim. Ele não cansa, gente. Porque sim não é resposta. Então, a gente traz muito desses personagens também, além das outras imitações musicais. E, claro, o pessoal tem laver, tem luz, tem música. É muito legal. Ah, se eu já dei risada aqui em poucos segundos, você imagina a noite, gente. E tem um quadro muito legal, que, inclusive, eu publiquei ontem na minha rede social, lá no Instagram, o André Massa, que eu conto o dia que eu fui à missa com o Padre Fábio de Mello. Né? Eu não sei se você, de caso, já teve essa oportunidade, mas o Padre Fábio de Mello. Não. Não, ainda não fomos na missa. Vai. E vai lá assistir o vídeo pra vocês entenderem. Claro, no espetáculo também a gente vai mostrar. Bem bacana. Eu vou pedir, Massa, pra você continuar aqui com a gente, porque a gente vai falar aí sobre todos os detalhes do seu show de logo mais à noite daqui a pouquinho. Olha, pra quem tá chegando agora aqui no SBT Interior, só pra gente explicar, a gente tá aqui com o André Massa, aqui no estúdio. Ele se apresenta hoje à noite, a partir das 8 horas, no Teatro Paulo Alcides Jorge, em Aracatuba. Vai ter muita diversão, muito humor. Então, conta pra gente, quem quiser ir acompanhar, como faz pra comprar o convite? É, o convite, ele tá vendendo, ele tá sendo vendido a 20 reais antecipado, né? Cliente Porto Seguro tem 50% de desconto, é só acessar megabilheteria.com ou também uma das unidades aí do El Supremo Churros. Vai lá, garante de maneira antecipada. Claro que vai vender na frente, mas, segundo informações, quem a gente tem já foi mais de meia casa, né? Aí do Teatro Paulo Alcides Jorge. Então, o pessoal, em Correia, já garante o seu aí, a partir das 8 horas da noite. E eu vou ter a participação especial de dois humoristas, né? O Renan Urizi, que tá comigo nessa turnê há mais tempo, que também faz a direção técnica de luz e som do show. Ele também é um ótimo imitador, né? E o Rafael Bonfim, um dos humoristas aí, que tá despontando no interior do estado também, vai participar do Comediologia. E hoje tem um bônus em Aracatuba, que a gente vai trazer um tutorial de dança ao vivo pra você aprender a dançar no Comediologia. Eba, é legal. Aí você falou minha língua, porque dançar é bom demais. A dançar, né? Aquele boneco de olhinho desse tamanhozinho, tem que aprender a dançar, né? A gente dá um jeito pra tudo nessa vida. O Massa, eu sei, assim, pra gente fechar com chave de ouro o nosso jornal, com a sua participação, eu sei que você tem uma amiga, uma amiga daquelas de peito mesmo, que é a rainha do iorgute. Me diz uma coisa, você veio ou não, Araci? Pô, Araci, te amo, cara. Cristina também, um beijo pra Cristina. Fui no Teleton, tive a oportunidade de imitar pra elas, mas é com carinho, né? É que o Ômega 3, ele faz bem pra tudo, né, cara? Faz. Então, tipo, a Cristina, ela já começa assim, ó. Quer ficar bacana em todos os sentidos? Você precisa conhecer, então, todos os benefícios do Ômega 3. Não é mesmo, Araci? Isso mesmo, Cristina. Vou falar de coisa boa, Jéssica. O Ômega 3 melhora a memória, a concentração. O Ômega 3 é extraído das tilápias, das profundezas do rio Tietê, que é um rio maravilhoso, não é? Isso mesmo. Tem prêmio? Tem prêmio, sim. Os 50 primeiros telespectadores do SBT interior que ligarem agora vão levar na hora um CD, um DVD, um livro contando a história das tilápias, as profundezas do Tietê. Um beijo, Araci. Tomara que ela te perdoe, isso é muito bom. Obrigado, obrigado. Ela é sensacional, é com carinho, na verdade, né? E isso também ajuda a popularizar ainda mais a marca, né? É uma coisa que todo mundo fala. Então, isso é muito legal também e está há muito tempo na programação do SBT. Então, eu tenho certeza que o pessoal já ficou instigado com vontade de assistir o seu show. Logo mais à noite a gente se encontra, porque, claro, eu vou estar lá. Você de casa ficou interessado, então corre para garantir o convite, porque ainda dá tempo, né? André.